Aê, ó! 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 Ela vai peanutizar na sua checa infantal! Vai peanutizar na sua checa infantal! Ela vai peanutizar na sua checa infantal! Vai pirotizar a sua checa fatal Ela vai pirotizar a sua checa fatal Marreta dos pitos, marreta do paredão Euclides Euclides, tamo junto Vai Silvana Pá, meu filho Ei, Xavier, estou, estou Sucesso que estourou em todo o Brasil Só que tá solteiro, tá feliz, quero ouvir O que? Quando eu passo aqui, Railux Ela não gosta de cavalo, só da minha Railux As novinha quando chega eu digo quem? Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quero ouvir, ó, quando eu ligo As novinha fica louca na pegada do vaqueiro Ela inspira na pegada do patrão Entra na minha Railux, quero ouvir você já Gosta de gasolina Pá, meu filho E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Pá, meu filho E elas gostam de gasolina A minha Railux E elas gostam de gasolina Pá, meu filho Swing, gol, hein? Gol É, de Multimarca, estamos juntos, hein? Roupa Falei Multiroupa, estamos juntos também, meu filho Quando eu faço de Railux E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Alô, que é o Metaz, alô, Júlio Viana Quando eu ligo Paredão, Jorge Luiz As novinha fica louca na pegada Ela aspira na pegada do patrão Vem dar na minha Railux Com o Swing mais estourado do Brasil Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina A minha Railux Isso, isso, e gol Alô, Vinicius Jóia, estamos juntos? Agora mais um Em breve, inauguração do Paredão do Minuto Arrume suas malhas Que hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode investir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir Aí, ó A minha família vai me dizer Não entende aí, deixa eu falar A partir de hoje tu vai ser Eu vou tirar você do camarada A partir de hoje Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Let's go! Pode investir a roupa Pode investir a roupa Vai chegar em Brasil A minha família vai me dizer Daí Não entende aí, deixa eu falar A partir de hoje Marlene Eu vou tirar você do camarada A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camarada A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Alô, Silvio, Paranã do Gás Tamo junto Alô, Silvio, Paranã do Gás Alô, Silvio, Paranã do Gás Essa é a nossa Vai, vai, vai É arroz, é arroz Assim, não dá pra que eu encontro com a novinha Deu só ter de novo Um documento, um xerico, um dedo, um dedo Não fica excitado, vou dizer como vai ser Então me dê novinha o que você vai querer Então me dê novinha Vai, maluco Você vai querer É o quê? Só botar não Bota a compração Só botar não Os brejetos do crack Só botar não Só botar não Bota a compração Só botar não Vai Bota a compração Só botar não Bota a compração Só botar não Bota a compração Só botar não Alô, Vitor Bezerra Ocho Algo Mais Alô, Matheus, Brasil E o Grupo Trêmio Só botar não Bota a compração Mas eu encontro com a novinha Nessa questão Alô, Matheus Comendo a xerica A terra da minha raiva Fica excitado, vou dizer como vai ser Então me dê novinha O que você vai querer Então me dê novinha O que você vai querer Você vai querer Você vai querer Só botar não Bota a compração Só botar não Bota a compração Só botar não Bota a compração Bota a compração Só botar não Bota a compração O Estado do Brasil é o que é isso? Alô, Vitor Bezerra! Matheus Brasil, tamo junto, hein? Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando, quero ouvir o que... Senta concentrada, fica concentrada Fica concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder Se обнаружca, fica concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Eu tô do bagão com o que ela faz com a mão Ela tá de longe olhando o que eu sou Vai ter só tu no bagão com a mão Vai ter só tu no bagão Farei ele! O que? Senta concentrado, fica concentrado, ela vai jogar o poder Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você não tá concentrada, você quer sentar concentrada Ficar concentrada, ela vai jogar o poder Você não tá concentrada, você quer sentar concentrada Ela vai jogar o poder Ela tá de novo, chamada de dobre Sinta concentrada Ela vai jogar o poder Você não tá concentrada, fica concentrada Você não tá concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Legenda por Sônia Ruberti